Simões? Você aqui? Você tá aqui, cara? E aí, velho? Quanto tempo, mano? Cara, como você tá? Eu tô bem demais, velho. Eu tô preparando, vou pros Estados Unidos agora, fazer faculdade. Ô, louco, hein? Bora ver se vai, né? Você tá muito, velho. Você, velho, você tá bem? Eu tô bem, cara. Eu vou ficar por aqui, no Brasil mesmo, né? Mas vários planos, tal, saindo muito dos amigos. Altos rolês aí, sabe como é? É, velho? Que bom, cara. Vamos te ver. Você tá aqui por Atibaia agora? Eu tô aqui por Atibaia, mas... Cara, falando isso, eu tô super arrasado, né? É, sério? Sério. Peraí, eu sou o terceiro? Que parada é essa de eu sou o terceiro? Você é o terceiro. Você quer querer ser o primeiro sempre em tudo na escola, lá? É o primeiro querer mostrar as coisas pra professora? Não, eu fiz, tal. Chegava lá no profitebó, era o primeiro que eu ia ser escolhido, tal. Esse negócio de terceiro aí. Não, cara. É que... É verdade. Eu sempre quis ser o primeiro, mas agora é diferente, velho. Eu não sou mais o primeiro. Sério? Mas... Quem é o primeiro, então? Cara, Deus é o primeiro, velho. Deus? É. Você virou religioso? Não, não, não. Mas não, velho. É diferente. Deixa eu te explicar. Cara, Deus ama a gente. E eu achava também, velho, que era aluno nesse religião. Mas não era bem. Deus ama a gente. E por isso que ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Por isso que a gente tem que amar Deus. Acima de todas as coisas. Mas... Peraí. Se Deus é o primeiro. Isso. Você é o terceiro. Isso. Quem é o segundo? Cara, o segundo é uma pessoa muito da hora, velho. Não é? É, velho. Você é o segundo. Eu sou o segundo? Isso. Cara, porque ainda é só uma vez que... Uma vez que Deus está o primeiro na sua vida, as outras pessoas ficam em segundo lugar. Nossa, mas... Engraçado o que é isso. Interessante essa história. Mas... Caraca, isso está muito diferente, velho. Mas, ó... Está no meu horário, eu preciso ir. Mas, sei lá, eu queria saber um pouco mais essas histórias. Estão muito diferentes. A gente tem que conversar, velho. Vamos conversar? Vamos. Açaí, quatro horas. Quatro horas hoje? Já era. Beleza, beleza. Deixa eu ir, então. Valeu, velho. Uh! 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 Uh!